Tão importante quanto ter as melhores respostas, é fazer as melhores perguntas. Ricardo Souza, o social bem informado. Olá, começa mais um programa aqui no Canal 4 para toda a região do Vale do Paraíba. Direto do auditório, das instalações do Hotel Europeva, eu e os meus convidados com a participação dele. Eleco! Fazer amor, andar no céu, tudo de bom é você. Deixa de bober e me experimenta. Que ótimo! Eu quero começar o programa já agradecendo o nosso patrocinador, a Editora Abril, que você já vai vendo as imagens de toda a coleção desta semana da Editora Abril. O programa de hoje está sensacional nesta noite gostosa de domingo. Galete, você não está com frio, não? Para ser sincero, estou. Mas sei lá. Essa sua sinceridade aqui é um charme do programa, viu? Mas eu, quer dizer, eu preciso ficar assim, né? Porque se eu tocar violão, eu já monta a pintatura, você pode me comprar. Bom, no programa de hoje, daqui a pouco eu vou entrevistar sobre segurança eletrônica, o pessoal da Forte. Vou falar também sobre a Plocade, sobre a importância da comunicação visual. E estarei recebendo também aqui o fisioterapeuta, o meu amigo professor Daniel Nogueira, da Univap. Eleta, você que está sempre abrilhantando o nosso programa, tem aí seu disco novo, que é uma novidade. Você está falando de primeira mão aqui para o nosso programa, eu fico feliz. Mas fala um pouquinho sobre essa ideia nova, o que vem por aí. É possível a gente já comentar alguma coisa? Eu espero que o empresário não fique bravo comigo aqui. Não, a gente está muito bravo. Porque o disco falta, na realidade, uma canção para eu colocar a voz. E o disco, praticamente, já está tudo mixado. As outras são recomparadas para os mixados. E falta essa música. É uma canção que se chama Preconceito. E é uma música que eu resolvi fazer a linha inteira em tango. Ela é uma canção do Fernando Lobo. E eu peguei uma introdução da música do Carlos Gardel. Para quem não sabe, Carlos Gardel é o pai do tango, na Argentina. E é uma canção chamada Mano a Mano, que há muito tempo eu ouvi o Caetano, Carlos Gardel. Nós já comemos aquele chouriço lá na Argentina. Fantástico. Chouriço, a Argentina é uma coisa. E aí eu peguei a introdução, eu brincava, sem querer coloquei nessa música, fiquei brincando. E essa música Preconceito é um sanguinho, canção, coisa bem morna, que a Betânia, a Betânia gravou, não sei, em 73. O ano até em que eu nasci. Faz tempo a cara é muito assim. De lá pra cá, eu conheci essa música através da verdade, a voz do Carlos Gardel. Eu canto essa música. E aí, eu fui fazendo em tango. Foi bacana, porque eu ficava brincando, é coisa do Carlos Gardel. E coloquei a música inteira em tango. Eu canto um pedacinho, pra você ver como é que fica. Fala, vamos lá. É assim, lá, 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 lá. Que eu vou cantar aqui. Que é a coisa do Carlos Gardel. E depois a música entra, que é o Preconceito. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Porque você me olha com estes olhos de loucura Porque você diz meu nome, porque você me procura Se as nossas vidas juntas vão ter sempre um triste fim Se existe um preconceito muito forte, separando você de mim Pra que este beijo agora? Pra que meu amor este abraço? Um dia você vai embora, sem sofrer os tormentos que eu passo De que vale sonhar um minuto, se a verdade da vida é ruim Se existe um preconceito muito forte, separando você de mim Deleco, parabéns Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar participando no seu programa O espaço que você dá e que faz questão, né? Eu acho que você, enquanto a equipe, você tem uma coisa que é muito importante Que é a humildade, não percam isso, nem quando ficarem muito famosos Porque isso é importante, essencial pra que toda convidada se sinta à vontade Eu já participei de vários programas de TV Todos eles são muito bem recebidos, obviamente Mas tem alguns estressadinhos, sim E que fazem perder um pouco do sentido de estarem ali Mas eu fico feliz porque vocês têm isso, já desde o início Mantenham sempre, que isso é uma delícia A gente participar de programas é uma coisa que é tão necessária com o artista E tão prazerosa pra quem vê E quando somam as duas coisas, dá o resultado que vocês estão buscando Muito bem Ô Peleco, eu que agradeço Muito obrigado você de tirar um tempo na sua agenda Que é corrida E prestigiar a gente Nós que estamos aqui fazendo o nosso melhor Com a nossa cara A TV Cidade Trazendo aí pras pessoas um pouco aqui do artista regional E a gente fica muito honrado que você está no programa Beleza? Obrigado, Felipe Me chame sempre Me chame que eu venho Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista Oferecimento Clínica veterinária Carinho de Bicho Amar e cuidar dos animais Growing Presente em todos os momentos Ex-Restaurante Coma como o Rei Casa de Beleza Maria Há 50 anos cuidando de você Santa Sofia Café Aqui a gula não é pecado Conheça a maior rede de limpeza do Brasil em São José dos Campos Mister Limpe Serviços de limpeza para empresa, residência ou obra com qualidade e economia Especializada em limpeza industrial como fábricas, oficinas e galpões Solução para pisos, vidros, telhados, restauração, impermeabilização e polimento Utilização de produtos específicos para cada superfície Orçamento com visita Avaliação gratuita Garantia de qualidade Entrega dentro do prazo estipulado Equipe qualificada e as melhores técnicas de aplicação Entre em contato e agende uma visita Telefone 012-3322-7193 Mister Limpe Especialista em limpeza E aí, como é que vai tudo bem? Como é que tá tudo bem? Quero te fazer feliz Continuamos aqui direto do Hotel Orupema Nesta noite de domingo O programa sempre às 22 horas Com reprises nos demais horários aqui do Canal 4 Além do nosso programa aqui de entrevistas Tem também o social bem informado Quero mandar um abraço aqui para o Rodrigo Leal Nosso diretor Tá sempre nos dando todo o apoio Que a gente merece aqui dentro da casa Obrigado, Rodrigo Muito bem E o programa continua Eu queria falar agora sobre segurança eletrônica Passou-se muito na mídia Por esses tempos sobre segurança Pessoal muito preocupado Eu vou falar com o meu amigo O Wilson Luiz de Souza Que é o especialista sobre este assunto Wilson, seja bem-vindo Obrigado Tudo bem, Wilson? Tudo Seja bem-vindo aqui no Hotel Orupema Já conhecia o Hotel Orupema? Já conheci, passando a novelinha Por favor Hotel Orupema Sempre recebendo bem os nossos convidados Gostou aqui do Hotel Orupema? Muito forte Bem recebido? Muito bem a recepção Já tomou? Um cafezinho, uma água Chocolate quente? Sim Depois do final do programa tem um vinhozinho com queijo ali Gostoso? Vamos falar um pouco sobre segurança eletrônica Você que é da empresa Forte Essa empresa é forte até no nome, né? Sim, Forte é a nossa força na segurança Então, as pessoas sempre tem esses mitos O que é bom, o que é ruim Se o bandido está mais com tecnologia do que a gente Enfim, praticamente as nossas casas são uma fortaleza, né? Tudo com cerca eletrônica, alarmes, câmeras Então você, vamos desmistificar nesta noite Para o empresário que está nos assistindo Para a dona de casa, para o jovem Que, enfim, hoje parece que vivemos assim Um momento estável de segurança no nosso país Não sei se é por causa dessas manifestações Mas o que você, como homem de segurança Pode nos dar aí uma luz? É, hoje quando fala em segurança Já imagina, circuito fechado de TV, né? Câmeras, né? Falando em segurança, a pessoa já vê câmeras Foi filmado, foi E tem aquela, realmente, essa questão que Está tirando a privacidade, né? Das pessoas hoje Eu não acredito e não vejo dessa forma, tá? Qualquer câmera que você instala Ou seja no portão da sua casa Ou seja no comércio Isso é importante Importante para a gente saber Amanhã ou depois, no futuro O que está acontecendo Se há um furto Por que eu vou usar essas imagens? Hoje a polícia pega a imagem Há um furto na avenida Ele pega as imagens Desde o começo da avenida Quem tem Vem colhendo essas informações Para elucidar um caso Então você tem placas de veículos Que passam ali Ou recentemente Aquele dentista Que foi incendiado aqui em São José Colocado fogo nele Foi câmeras de segurança Que trouxe Para elucidar esse caso Então isso é muito importante E cada dia que passa Os valores desses produtos Estão mais baratos Hoje tem câmera Micro câmera de 35 reais Que maravilha E também tem câmeras Que filmam até no escuro Existem câmeras que filmam no escuro Com visão noturna Carros com câmeras Com câmeras que vão buscar 15 quilômetros Maravilha Inclusive eu quero dar um alô Para os desavisados Aí os Pessoal que está de plantão Que está com má intenção Cuidado Não existe mais Aquelas câmeras falsas No começo No começo o cara colocava uma câmera Com a luzinha ali Para dizer que estava filmando Olha Essa época já acabou Porque hoje em dia Né Wilson Até dentro de casa Também quem está preocupado Com segurança do filho Do cachorro Enfim Tem câmera Hoje tudo é bem armazenado Tem tecnologia Tudo em HD Tudo armazenado em HD Tem câmeras de alta definição Hoje você pode visualizar Via internet No seu notebook No seu celular Tem um caso aqui Em São José dos Campos Que eu não vou dizer quem A pessoa estava nos Estados Unidos E a loja estava sendo assaltada Nos Estados Unidos Chamou a polícia Só que é claro Esse empresário Não quis chamar a imprensa Mas isso já passou Em vários canais Em outros lugares Aqui do Brasil Então a pessoa está monitorando Não importa se está Na América do Norte Ou na Europa São Paulo Na Bahia Você vê via internet Você tendo uma internet Um computador Ou um celular Com 3G Tendo equipamento Na sua casa No comércio Você está visualizando O que está acontecendo E gravando O que é o importante Recentemente aqui no Brasil Teve aquele caso Lá do Do zelador Que foi morto Pelo publicitário Sim E só conseguiram identificar Por causa da câmera de segurança Com certeza O prédio tinha dispositivo Com gravação E foram Como eu falei inicialmente A polícia foi atrás Dessas gravações E localizou E decidiu o cabo Imediatamente Então é importante Esse sistema de segurança Estou conversando aqui Com o meu amigo O Wilson Luiz de Souza Especialista em segurança eletrônica Aqui da nossa região Vamos falar um pouquinho Da Forte O que hoje a Forte Traz de novidade no mercado Que você pode dizer Aqui para o meu público Seleto da TV a cabo A Forte segurança eletrônica Ela viu uma necessidade Na região De rastreamento de veículos Então nós entramos aí Um ano e meio Dois anos atrás Com investimento Na área de segurança eletrônica Direcionada A rastreamento de veículos E de lá para cá Uma aceitação enorme Você tem veículos Rastreados Hoje a Forte tem veículos Rastreados Do ano de 1970 Aquele Fusquinha Poxa E desde os carros mais novos Caminhões modernos Então Nós entramos nesse luxo Nesse mercado E foi bem aceito Que na região Não tinha esse produto Até então Parabéns Pela essa informação Essa sua Delicadeza E atenção Com os clientes Esse jeito de informar Quem quiser mais informações Com relação a Forte Qual o contato? O telefone é 12-30-27-6585 Nós atendemos Além da região Todo o Brasil A área de rastreamento A área de segurança eletrônica Câmeras e alarmes São José e Jacarei Com certeza Para você que está assistindo aqui Na TV a cabo No tablet No seu celular Na rede social E pela internet também Especialista em segurança eletrônica Wilson, quando tiver novidade Se tiver mais novidade Que você possa contar Eu sei que nos bastidores Você falou tanta coisa Depois nós acabamos Conversando que algumas coisas É bom contar Que é bom falar com o cliente Cada cliente é um processo De segurança Cada cliente tem um projeto Nós fazemos um projeto Diferenciado do cliente Aquele que quer gastar pouco Aquele que tem mais para gastar Nós fazemos já um projeto Direcionado para ele Muito bem Então você que quer ficar mais seguro Opção com falta Da nossa cidade Com a nossa qualidade E com a segurança Muito bacana Sabe o que é importante Falar isso na televisão Wilson? Às vezes as pessoas Ficam iludidas lá Vamos lá em São Paulo Vamos lá no Rio de Janeiro Ou traz produto dos Estados Unidos Isso é uma grande ilusão do brasileiro Principalmente quando quer trazer Produto de fora Se não for transformado Para o Brasil Não tiver a tecnologia Adequada Não adianta gastar dinheiro Sem ter a E o engraçado Você ter comentado isso Que eu viajei recentemente E vi um custo Bem mais em conta Ah, vou levar algumas Para eu fazer teste Infelizmente funcionou Três meses Depois parou Eu não tinha garantia Eu não tinha Perdi o equipamento Mas olha Até para os produtores Independentes Eu dou uma notícia Tem umas câmeras Que nós usamos Que inclusive Todas as emissoras No Brasil trabalham Inclusive a Rede Globo Só que tem um problema Quando a câmera é vendida Aqui no Brasil Ela é transformada Para o produto brasileiro Porque aqui é tropical Por exemplo Carro Tem carro importado Que lá na Europa O pessoal põe corrente Na roda Por causa da neve No Brasil É diferente O pneu é para água Para enchente Então com as câmeras Com a tecnologia De segurança Isso eu tenho certeza Também que deve ter Alguma tecnologia Para o nosso país Para o nosso uso É justamente As câmeras Elas são adaptadas Para o calor Para a nossa região Aqui A atmosfera Raio Cai muito Raio É o maior lugar do mundo Que cai raio aqui Então elas são adaptadas E nós colocamos ainda Protetores Para que não queima Esse equipamento Se queimar Nós temos um produto Que nós trocamos Por um novo Nós não fazemos A garantia Do equipamento Assim Você deixa aqui Daqui 30 dias Você vê que cai Eu conserto Nós trocamos Por um novo Dentro da garantia E essa segurança Eletrônica também Tem parte Que é para computadores Para computadores Dentro da segurança Eletrônica Tem os softwares Que faz a proteção Dos computadores Para evitar Ser hackeado Evitar Que o seu funcionário Entre em determinados sites Que isso possa Existem alguns softwares Que há essa possibilidade De fazer essa proteção Muito obrigado Pela sua presença Aqui nessa noite Adorei o papo E com certeza Nós vamos nos sentir Mais seguros Com a forte Eu que agradeço A participação Obrigado Obrigado Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista Oferecimento Ecompo Uma escola do vale Formando técnicos Para o mundo globalizado CDC Turismo Tudo por uma boa viagem Polo Hotel Conforto Praticidade Com economia Iquibel Inglês, espanhol e francês Desde 1979 5 a 7 A lavanderia inteligente Conheça a maior rede de limpeza do Brasil Em São José dos Campos Mister Limpe Serviços de limpeza para empresa, residência ou obra Com qualidade e economia Especializada em limpeza industrial Como fábricas, oficinas e galpões Solução para pisos, vidros, telhados, restauração, impermeabilização e polimento Utilização de produtos específicos para cada superfície Orçamento com visita Avaliação gratuita Garantia de qualidade Entrega dentro do prazo estipulado Equipe qualificada e as melhores técnicas de aplicação Entre em contato e agende uma visita Telefone 012-3322-7193 Mister Limpe Especialista em limpeza Estamos de volta aqui na TV Cidade, Canal 4 Obrigado você que me acompanha Todas as noites de domingo às 22 horas E no decorrer da programação com várias reprises Agora eu trago aqui no nosso programa Recebendo aqui nas instalações do Hotel Urupema Nesta noite de domingo O meu amigo que é o Romero Costa Sabe o que ele vai falar? Sobre a Plocade Romero, seja bem-vindo Muito prazer Prazer, fique à vontade aqui no Hotel Urupema Vamos sempre, por favor Romero Romero, você já comeu feijoada aqui do Hotel Urupema? Já tive o prazer de comer É excelente, muito boa e recomendo a todos Muito boa E pra você que está chegando agora no canal Vamos às imagens um pouquinho aqui Da suculenta feijoada do Hotel Urupema Rapaz, pra quem não jantou ainda, tá fome, né? Tá, muita fome Romero Costa da Plocade A Plocade que é uma empresa muito especializada em marketing visual, né? Por exemplo, nós estamos aqui neste lugar no Hotel Urupema Nós não temos ainda aqui o anel viário atrás da gente Como nós gostaríamos A Plocade resolveria esse problema? Com certeza Hoje a comunicação visual é tudo dentro de uma companhia, né? Então você cria aquilo que não existe E dá vida no ambiente Isso externo e interno também Hoje a comunicação visual é como se você falasse que é um cartão de visita Para uma indústria, uma empresa É ela que é a apresentação geral Que você demonstra quem é a sua empresa Começa pela fachada, pelo banner, pelo totem Tudo é da comunicação visual E pra quem ainda não tem essa informação, esse acesso É uma coisa que custa muito caro, Romero? Olha, a comunicação visual hoje Ela tem pra todos os gostos e bolsos Então nós temos fachadas com valores inferiores E outras mais especiais que estão na moda hoje O ACM, que é um alumínio Um revestimento de alumínio com letras caixas Com LED, entendeu? Com uma alta durabilidade também Então assim, é questão de gostos e bolsos Pra todos os tamanhos Pra todos os tamanhos de empresa O importante é ter Isso que é importante ressaltar Uma empresa sem comunicação visual O cliente não vê com bons olhos E aonde fica a Plocade? A Plocade, nós estamos em três cidades hoje Nós estamos em Jacareí Que é a matriz Nós temos uma filial em São José dos Campos E também estamos em Taubaté Pra você que chegou agora no nosso canal Nós estamos aqui conversando com o Romero Costa Da Plocade Que traz as informações Da importância da comunicação visual No seu carro, no seu negócio, na sua fachada Você falou muito das letras caixa Hoje em dia aí Todo mundo quer o aço escovado na fachada É uma novidade Tem também aí uma técnica Pra quem não queira pôr o aço escovado Uma coisa que pareça o aço escovado? É, hoje nós temos esse material nobre Que eu comentei Referente ao ACM Que é um alumínio composto que chama Que tem várias fachadas hoje Quem começou com isso aqui Um grande número é os Poços BR Que são aqueles revestimentos Muito nobres, com alta durabilidade Existem outras Esses mesmos materiais Têm de aço escovado E existem uma infinidade de cores Muito grande no mercado Referente às letras caixas E inox Nós temos vários outros materiais Que podem ser em galvanizado Em PVC E todas elas podem ser pintadas Com a cor exatamente do cliente Então o teu logo Não precisa ser exatamente com inox Pode ser outros materiais Com custos inclusivos menores Vamos aqui ver a fachada do Hotel Orupê Olha aí Em aço escovado Que bonito, hein? É lindo Muito legal Procade 100% procade Comunicação visual 100% Olha Você faz lembrar um caso Que eu vou contar aqui na televisão Não vou dizer aonde Mas foi no lugar Que era um dentista E a última palavra dele Estava caída Só porque eu fiquei com medo De entrar naquele dentista Porque dá medo Se a letra da pessoa não está bem Dá a impressão que o negócio também não vai bem É a imagem, né? A imagem é tudo Se você entra, infelizmente Ou felizmente A gente acaba entrando num ambiente E você não está tão vestido Ou bem vestido A primeira imagem que fica Então a comunicação visual É muito importante Além do que? A gente faz a parte externa Que são as fachadas São as letras caixas Aqueles tótens com iluminação Tudo Também tem a parte interna Que é o visual interno Então é um adesivo pra parede É aqueles envelopamentos de carros Que tem Que hoje ainda está na moda O preto fosco Esse preto fosco É igual o carro do Batman Parecendo aqueles carros Que parecem que não estão pintados Qual o objetivo disso? É uma película, na verdade Isso começou Começou essa novidade Nos Estados Unidos Veio pra cá E isso virou uma febre realmente Tá? Então é uma película plástica Pra aqueles que entendem Que você Envelopa um carro Ou parcialmente Teto, capu Ou total Que ele deixa o veículo fosco Então dá uma impressão De um carro mais Personalizado Diferente Tá? E pra aqueles que possuem Empresas Você envelopa O teu carro Com a logomarca Então Aquilo vira Um outdoor ambulante Sem dizer também Em questão de O custo é menor Do que Investimento desse E ainda tem Quem iria roubar um carro 100% envelopado Então tem a questão De segurança também Hoje Eu particularmente nunca ouvi falar De um veículo que foi roubado Que estava envelopado Com a logomarca da empresa Muito bem Isso é muito importante Muito importante Para você que chegou agora no canal Nosso assinante Do TV a cabo Que fica bem informado A Procad Já vai passando aqui O contato da Procad No vídeo O Romero Costa Com a sua equipe Está sediado Em Jacarei E também em outras cidades Em São José dos Campos Em Taubaté Vamos falar o endereço De cada lugar Jacarei Ali fica Onde fica o Jacarei? Jacarei fica na rua Doutor Pompílio Mercadante Número 357 Tem conhecido esse endereço Conhecido Muito conhecido Aqui em São José Que é uma das unidades Principais Nossa Tá? Fica na rua Maria Francisca Frois Número 147 Fica ao lado Da faculdade de odontologia Unesp Muito bom também Em Taubaté É próximo da Praça Chafariz Portanto Você tem vários motivos Para contratar Esse profissional Com a sua equipe A Procad E eu quero te agradecer Por vir aqui Neste domingo Trazer um pouco De informação Para o nosso público Porque todo mundo Tem dúvida Eu coloco A letra É de alumínio É de aço escovado O carro é envelopado Vai estragar Minha pintura Enfim N perguntas Que você tem dúvidas Está aqui um profissional Qualificado E com preço justo Que é importante Com certeza Com certeza Adorei a sua visita aqui E Agradeço muito Eu que te agradeço Até o próximo encontro Aqui no nosso programa Um abraço para você Para a sua esposa Que trabalha em família Lá na Procad É isso? Exatamente Então tá jóia Tá certo Muito obrigado Obrigado Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista Oferecimento Deliciei Pura Libido Um novo conceito Insect Shop Rua Viena 151 Jardim Augusta Ao lado do Center Valley Shopping Hotel Urupema Referência em estrutura Atendimento e conforto Em São José dos Campos Universo O seu jeito de comprar Materiais elétricos Lojas em São José Jacareí e Taubaté Raiz Latina Brasileiríssima Da raiz às pontas Conheça a maior rede de limpeza Do Brasil em São José dos Campos Mister Limpe Serviços de limpeza Para empresa, residência ou obra Com qualidade e economia Especializada em limpeza industrial Como fábricas, oficinas e galpões Solução para pisos, vidros, telhados, restauração, impermeabilização e polimento Utilização de produtos específicos para cada superfície Orçamento com visita Avaliação gratuita Garantia de qualidade Entrega dentro do prazo estipulado Equipe qualificada e as melhores técnicas de aplicação Entre em contato e agende uma visita Telefone 012-3322-7193 Mister Limpe Especialista em limpeza E aí Eu recebo agora no programa o meu amigo fisioterapeuta Daniel Nogueira Daniel Nogueira, seja bem-vindo Obrigado pela presença Por favor Eu converso agora com esse fisioterapeuta Daniel Nogueira Que tem uma novidade para você Público seleto da TVH Sobre osteopatia Daniel, o que é osteopatia? Então, na verdade Todo mundo pergunta que parece uma coisa relacionada com doença de osso Mas na verdade não tem nada disso A osteopatia é uma técnica de avaliação e tratamento Que aqui no Brasil é uma especialidade do fisioterapeuta Na Europa é uma profissão independente Nos Estados Unidos é uma especialidade do médico Mas basicamente a osteopatia trabalha manipulando tecidos Tecidos do corpo humano Sempre objetivando a autocura do corpo Então é uma novidade dentro da fisioterapia e dentro da medicina em geral Aqui no Brasil Bom, Daniel, nós estamos olhando aqui por essas imagens O que isso representa para a pessoa que não tem consciência Dessa dor, desse mal-estar que pode causar Tanto para os homens, para as mulheres Até mesmo hoje para as crianças É, na verdade Uma especialidade dentro da osteopatia É o tratamento da dor na coluna vertebral Então, hoje em dia, é muito comum a gente se deparar com pacientes com dor na coluna vertebral Então a osteopatia, ela possui algumas técnicas específicas De manipulação da coluna vertebral Com o objetivo de aliviar e curar a patologia que está cometendo a coluna vertebral Junto com outras técnicas, né A osteopatia, ela auxilia no programa de tratamento da coluna E para você que chegou agora no canal Estou recebendo aqui o fisioterapeuta Daniel Nogueira Que fala sobre a osteopatia Que é uma novidade agora aqui no Brasil Mas já circula na América do Norte há algum tempo E, ô Daniel, para quem que é indicado esse tipo de tratamento? Na verdade, a osteopatia, ela é indicada para qualquer tipo de população Desde a criança, né, até o idoso É claro que existem, né, algumas precauções Dentro de cada recurso que você utiliza dentro da osteopatia Mas ela é bastante utilizada, por exemplo Para tratar refluxo na criança É bastante interessante a osteopatia Ela não é só, é claro que é uma especialidade o tratamento da coluna Mas ela está bastante indicada também para tratamento de problemas viscerais Como gastrite, né, gastroesofágica Problemas de constipação intestinal Então é uma técnica, né, uma especialidade Que hoje, né, do fisioterapeuta Que trata qualquer tipo de população Guardada as devidas precauções Com certeza, olha Fiquei muito agradecido você vir aqui no Canal 4 No nosso programa Nessa noite de domingo Nessa noite fria Porém, foi bem recebido aqui no Hotel Europeu? Fui, fui bem recebido Obrigado E eu quero dizer o seguinte Para quem quiser fazer um contato com você Fale aí do seu contato Você que é professor também da faculdade Parabéns Obrigado É, eu posso deixar aqui o meu contato Contato consultório É 3302-7489 E quem quiser me encontrar também Pode procurar pelo professor Daniel Lá na faculdade de fisioterapia da Univap Quero mandar um abraço para o pessoal da Univap A faculdade de fisioterapia Que estão de parabéns Toda a equipe da Univap Que atende a todos E professor, muito obrigado pela sua presença E fique à vontade O espaço aqui é seu Fique à vontade para as suas considerações finais Eu que agradeço Obrigado, Ricardo Queria agradecer também o pessoal lá da Univap Da fisioterapia Que sempre está dando apoio para a gente Obrigado pela oportunidade E para quem está fazendo várias perguntas em casa A osteopatia também tem um site Que a pessoa possa entrar em contato Para tirar mais informações O site já vai passando aqui no vídeo Tem sim www.ceabrar.com.br Então você que está assistindo o programa Não perca seu tempo Fique bem informado aqui com a gente Professor, muito obrigado Eu agradeço Tenha uma ótima noite Obrigado E para você que fica comigo Temos mais novidades hoje Vamos para um pequeno intervalo E eu volto já Antes, quero mandar um abraço Para a Adriana Da Editora Abril Vamos às imagens aqui De toda a coleção Desta semana Da Editora Abril Que você encontra nas bancas Eu volto já Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista Conheça a maior rede de limpeza do Brasil Em São José dos Campos Mr. Limpe Serviços de limpeza para empresa, residência ou obra Com qualidade e economia Especializada em limpeza industrial Como fábricas, oficinas e galpões Solução para pisos, vidros, telhados, restauração, impermeabilização e polimento Utilização de produtos específicos para cada superfície Orçamento com visita Avaliação gratuita Garantia de qualidade Entrega dentro do prazo estipulado Equipe qualificada e as melhores técnicas de aplicação Entre em contato e agende uma visita Telefone 012-3322-7193 Mr. Limpe Especialista em limpeza Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista E agora, nesta última parte aqui do nosso programa Eu tenho a honra de receber, peço uma salva de palmas Para o meu querido amigo, artista, cantor Guilherme Mistreta Paulo, estando presente aqui com a gente Guilherme Tudo bom, Ricardo? Que honra você vir aqui para estejar o nosso programa Obrigado A honra é toda minha de estar aqui no programa Ricardo Souza De volta aqui em São José dos Campos Que é a cidade que me recebe tão bem E eu que agradeço por estar aqui Guilherme Mistreta, esse cara aqui é um dos maiores intérpretes Do pop rock, Beatles, enfim Bom, o meu público que está te conhecendo pela primeira vez Você apresenta o meu telespectador, Guilherme? Bom, eu sou o Guilherme, como o Ricardo falou Eu venho de São Paulo trazendo o meu trabalho de fazer acústicos clássicos do rock Por enquanto interpretando músicas de outros autores, né? Beatles, Bon Jovi, rock e pop nacional, internacional, de toda variedade E estou preparando o meu material original também O pessoal pode esperar aí logo músicas originais Com certeza, inclusive, Guilherme, já vou pedir para o pessoal que está assistindo Os internautas de plantão Já entre agora no YouTube Já tem vários vídeos do Guilherme Sim, pode acessar meu canal do YouTube Guilherme Mistreta M-I-S-T-R-E-T-T-A E é o mesmo canal para todos os meios de comunicação Facebook, YouTube, Instagram, pode acessar lá Muito legal Guilherme, vamos dar uma palhinha para a gente O que você vai tocar para nós aí? Toca alguma coisinha Para aquecer, não está com frio não nessa noite de domingo Com frio Não está com frio não aqui do rosto E a voz está fria também Vamos escolher alguma coisa mais facinho, né? Claro, vamos aquecer então Só para esquentar Nessa noite gostosa Para você que está chegando agora, muito obrigado Todos os domingos às 22 horas E mais reprises aqui no Canal 4 TV Cidade, trazendo sempre aqui uma boa entrevista Um bom papo Prestigiando os nossos artistas regionais Os artistas aqui da capital Enfim, o programa está aberto O que nós vamos ouvir, querido? Vamos lá, vamos ouvir alguma coisa mais moderna Eu toco clássico desde os anos 60 Vamos ouvir um Foo Fighters Só para o pessoal ter um pouquinho de noção de tudo que rola lá Guilherme Mistreta Aqui, só para você, assinante Canal 4 I've never told all the angels That this can take our night I think I need a diamond to help me to get things right Hurry on the revolution That this mind is a light I sit around and need to wipe this wall last night I'm looking for the sky to save me Looking for a sign of life Looking for a something to help me burn out bright I'm looking for a complication Looking cause I'm tired of dying Make my way back home And I let you fly Para você que está me acompanhando na TV Cidade do Canal 4 Estou recebendo aqui meu amigo Paulistano Guilherme Mistreta Ele que está na noite da capital Trazendo sempre novidades Para você que me acompanha na TV a cabo No tablet ou no celular E em todas as redes sociais Que tem o trabalho do Guilherme Mistreta Que toca aí músicas Interpretando outros cantores Mas em breve né Guilherme Com material exclusivo seu Espero que você dê a honra De passar aqui pelo programa Para a gente divulgar aqui para o Vale do Paraíba Com certeza Além de passar aqui pelo programa Eu quero ir depois lá no seu programa de rádio também Rádio é fantástico Eu quero aproveitar Mandar um abraço para os meus amigos da Antena 1 O Paulo Ramalho O novo diretor da Antena 1 O meu amigo José Arruda O Paulinho Teodoro Meus amigos da Antena 1 Fala aí Antena 1 Já que você está aqui no programa Vamos tocar uma daquelas dos anos 80 Que eu acho que os anos 80 foram anos de ouro Muita história bonita Você é fã dos anos 80 Eu já era adolescente nos anos 80 Eu que o diga Tá bom Eu vou mandar uma estilo Antena 1 E para o pessoal perceber um pouco A variedade também de estilos no meu show Legal O Guilherme Mistreta está dando uma palinha aqui no programa Claro, tudo de improviso Mas eu gostaria que você que está assistindo Depois acessar-se no Youtube Nós vamos, após a participação do Guilherme Já vamos mostrar alguns trabalhos dele no Youtube para você E você curta bastante Guilherme, fique à vontade Eu sempre gosto de deixar claro também Que o violonista lá do show é outro Eu só arranho um pouquinho aqui Só para mostrar um pouquinho Só termina pedidos aqui, né? Mas vamos lá, anos 80 É muito bom Mas vamos lá, anos 80 Eu tento descobrir Eu tento descobrir A vida, algo que me faz Ou, baby, refraim From breaking my heart I'm so in love with you I'll be forever blue That you're giving a reason Why you're making me work so hard That you're giving all, that you're giving all That you're giving all, that you're giving all So I hear you calling Oh baby, please Give a little respect to me Para crescer nos corações Nessa noite gostosa de domingo Direto aqui do auditório Pelo do tema, Guilherme Amistreta Obrigado irmão, até a próxima Obrigado Ricardo, eu que agradeço Quero agradecer também a Container, que me veste Quero agradecer a Reinventi, que cuida da minha marca E até uma próxima vez Com certeza, e você será o nosso hóspede aqui hoje no Hotel Oropeno Espero que você goste Já gostei Das instalações Vamos a um pequeno intervalo e eu volto já Você está assistindo Ricardo Souza Entrevista Oferecimento Ecompo, uma escola do vale formando técnicos para o mundo globalizado CDC Turismo, tudo por uma boa viagem Holotel, conforto, praticidade com economia Ikebel, inglês, espanhol e francês desde 1979 5 a 7, a lavanderia inteligente E aí, como é que vai tudo bem Como é que está aqui em frente Quero te fazer feliz Agora eu recebo aqui no nosso programa O Iul Jorge Espimentel, estilista Nosso convidado Viu? É um prazer recebê-lo Obrigado, prazer é todo meu Tudo bem? Obrigado É uma honra receber você aqui no Hotel Oropeno É uma honra é toda minha Vamos setar, por favor O Iul Jorge Espimentel O Iul Jorge Espimentel No more lonely Chique Quem não é? Eu estou apresentando o filme do Teleco Eu estou aqui nesse vídeo Cara, eu quero você descer no meu carro Eu estou sempre E gravou na pele do YouTube Gravei Você também tem o seu plano o cano Homeminho, ó E... então, é Está lá na verdade Gosto de gravo Quantos pedacinhos dessa pele que eu fiz? É isso? É de juro? É de juro? Vamos lá, deixa eu ver Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem Uma boa viagem? Rapaz Sabe ali onde vocês estão falando do tubarão pegou a moça? Tem um consulado americano ali, inclusive Fui chamado para renovar o meu visto Ali se o cara não renova o visto nos Estados Unidos Já joga para o tubarão comer na hora Valeu Mas você sabe essa coisa de tubarão? Isso é culpa do homem, né? Porque fizeram algumas robas lá nas torres de Recife E aí os tubarões começaram a ir para o outro lado Eles vão procurando comida Ah... Então tudo é culpa do homem Mas sabe também onde está cheio de tubarão procurando comida? Claro No bairro do Aquarius Cheio de tubarão lá, tá? É... Isso eu já não sabia Comida e dinheiro, né? É... Brincadeira, ó... Um beijo para os meus amigos aqui do bairro Aquarius Aqui de São José Que são meus queridos Grandes empresários, personalidades Aquarius é aquarius, né Pelé? Acho que quem mora no aquário são os tubarões, né? É... Ah, entendeu agora Ah, entendeu agora? Pegou o aquário É que a ficha caiu Wil, vamos falar um pouquinho do seu trabalho aqui na região Você que é um estilista Desenha roupas para homens e mulheres, né? E eu acho que o mercado está carente disso Desde da ausência do grande Glodovil Que eu acho que é um ícone brasileiro Sim O mercado ficou muito carente E é bacana Você, como outras pessoas que já vêm aqui Que nós conhecemos Que traz essas novidades E o que é legal, né Pelé? É da terra, é da cidade, é da região Como São José dos Campos tem talento, né? Muito Só falta é apresentador de televisão Que é isso aí Eu não tenho um Ricardo Souza que conhece É bom ele, né? Poxa, vida aquário Eu moro na aquário Pois é, tá vendo? Mas vamos falar Eu, apesar de ser pernambucano Eu vim para São José com dois anos de idade Então, eu estou com 42 anos Então, a Serena me conserva um josiense Desde criança eu estou aqui, né? E São José é uma cidade muito rica em todo sentido Com talento, em beleza, em gente de qualidade Ele tinha aquele lado que era um personagem na realidade Aquilo que eles mostrava para a TV É um personagem, como a gente, às vezes, tem que encarar um personagem também Para poder fazer determinadas coisas, enfim Mas ele era um ser humano muito fabuloso É um cara assim, um... Apesar de uma simplicidade ao mesmo tempo Já que você falou do Clodo, viu? Sabe uma coisa que deu saudade, Pelé? Lembra aquele programa que ele fazia de mulher? Era de mulher para mulher, não? Da Globo? É o TV Mulher TV Mulher Põe um vinhetinho em produção da TV Mulher Poxa, agora vai ter uma saudade, hein? Sim E no Brasil não teve só o Clodo Vil É o Clodo Vil que ficou vivo Teve o Denner também O Denner foi um grande nome da alta cultura brasileira Legal O Denner foi um plano de Abreu Ele morreu em 78, se eu não lembro Eu não era criança, né? Então era ele e o Clodo Vil Eles realmente criaram esse boom da alta cultura no Brasil E poucas pessoas sabem que o Denner foi convidado para dirigir a Maison Joy em Paris Mas ele não aceitou Era muito extravagante, de uma... Isso pra mim, tudo isso é novidade Até eu tô aprendendo com você, sabe por quê? Eu sou daquela fase, rapaz Fui botar minha primeira calça comprida, tava fazendo quase 17 anos, né? Sim Fala em estilista, eu sou meio da velha guarda aí Hoje o estilista, hoje, aqui em São José dos Campos, né? Mas vamos falar da nossa região Eu quero mandar um abraço pro Miranda Que é meu amigo Ele não só fez terno, inclusive pro Paulo Maluf, na época, né? Foi alfaiate ou o Paulo Maluf? É, assurro pra muita gente Você ficou triste falar que seu pai era alfaiate? Não, lógico que não Eu tenho mal na rua Esses dias atrás... Olha, eu tenho mal orgulho Meu pai nem o meu que foi padeiro Parece até aquela piadinha, né? Meu pai foi padeiro Tem mal orgulho Eu sou linda Dá licença, já que você falou do meu pai Não fala do meu pai que eu não falo do seu Mas os dois tem profissões lindas Tem linda Não, lindo, eu quero aproveitar Nessa brincadeira aqui, desse papo de contraído O meu pai teve o prazer de ganhar uma ambulância pra Campos do Jordão Naquele cidade contra cidade Como padeiro, naquela época, levava curiosidades no Silvio Santos, né? Sim, sim Então, naquela época fizeram um pão gigante Então, papai, sucesso Legal também Legal, né? Peraí Ricardo Souza e Peleco são cultura também, né? Cultura E o Miranda também, né? O Miranda costura ou não? Não quero ficar falando do seu pai Não, meu pai já parou até uns 6 anos Não sei, 7 anos Porque ele começou com a empresa da minha mãe Porque ele começou com a empresa da minha mãe Porque ele começou com a empresa da minha mãe E outra, ele sabe dessa profissão de alfaiate Ou seja, ele como estivista, que bolos, modelos e tal Mas, costureiro, gente da autocostura que tem, sabe? É difícil encontrar uma mão de obra legal A indústria foi mudando, né? A indústria realizou tudo Então, ficou a galera igual Você tem que buscar, assim... É, hoje ainda existe a autocostura, essa coisa, mas é pra poucos Mas, então, o pessoal procura muita coisa fora, né? E aqui nós temos bons profissionais Temos Então, Will, fica à vontade aqui, ó Lente da verdade Eu vou explicar o que eu entendo São José, eu até vindo pra cá Eu estava pensando, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar? Aqui tem uma variação muito grande de lojas De noivas, de madrinhas, enfim, de aluguéis Só que, assim, muitas delas não trabalham direito Infelizmente, isso acontece E nós, que trabalhamos direitinho, gente, sabe? A gente acaba levando um pouco também essa culpa Por quê? Porque as pessoas se decepcionam com uma certa loja Ou um certo ambiente, enfim, que foram E aí, fica aquela coisa generalizada E não, muito pelo contrário Tem muita gente boa aqui Não tem muito, mas tem, entendeu? E agora, então, vamos na questão É caro esse serviço? Porque o preço tem que ser justo Porque o que rola nos bastidores, né? Olha, vou fazer uma roupa sob medida O que você imagina, Pelé? Está caro Eu entendo, assim, pelo menos o que eu vi lá no país Com os clientes É que a roupa sob medida, além de ela ser uma luva Certo? Exatamente Tem muita gente que tem dificuldade de manequim Altura, peso Sim Então, assim, você chega numa loja Que tem numerações, não tem muitas numerações Daquele, daquela roupa Agora, falando de vestido novo Aí, muito mais tem que ser sob medida Tem que ser sob medida Você não vai achar um negócio perfeitinho A não ser que a pessoa seja uma manequinha mesmo Não Tem toda a noite É uma manequinha Tem duas Não quer baixeiro, não quer custo, não quer alta Não quer alta demais Baixa demais Bom, foi eu Vem aí em feiras, né? Como vai vir agora a Feira Expo Beleza Tem coisas de noivas, enfim Uma loja inaugurando a cada dia Uma a cada esquina Isso eu concordo com você Agora, o que que você, então, traz De diferencial dentro desse espaço aqui da TV? Nós estamos sendo assistidos em 10 cidades São 2 milhões de telespectadores e assinantes da TV a cabo Então, vamos lá É o seu momento O que que você traz de diferencial pra nós? Olha, só pra finalizar o que a gente havia comentado Pra fechar Primeira coisa Uma boa roupa O que que ela tem que ter de primeiro? Ela tem que ter um bom profissional que faça, que desenhe Tecido é fundamental Porque também se você pegar um modelo E fizer esse modelo com qualquer tecido O caimento muda O brilho é diferente Então, tem todo um contexto Como o Pelé que tava falando Essa questão de estrutura Uma arte Não é uma arte Não é uma arte Tem a modelagem Você tem que ter uma boa modelagem Qual que é o O start de uma roupa bem feita É a modelagem Uma roupa bem cortada Bem modelada Ela fica perfeita Então, aí entra naquela questão Então, tem que ter um profissional qualificado Qualificado pra isso Dizer que é barato Uma marca Ela atinge um determinado patamar A Chanel, por exemplo Pra mim é uma das melhores estilistas do mundo Ela deixou um legado fantástico Quer dizer, a moda Ela realmente fez moda Porque hoje não existe moda Hoje existe modismo O modismo passa Moda fica Então, você vê o que um Christian Dior deixou O que um Clodovil deixou O que uma Coco Chanel deixou É usado até hoje Não cai de moda Então, isso é moda Hoje nós vivemos um conceito de modismo Então, esse ano usa-se uma coisa Agora, em relação à noiva Tem uma coisa muito legal Existem as tendências Então, você vê Teve a tendência do vestidinho curto Que foi aquele bom que todo mundo queria Ainda tem Hoje está voltando Estamos voltando um pouquinho no passado O que uma noiva usa hoje? Estamos voltando àquela era romântica Do glamour Da noiva mais feminina Até mesmo a tendência de buquês Hoje estão usando também Os buquês mais antigos Que hoje se chama de Vintage Retro Aquela coisa toda, né? Que são aqueles buquês de margaridas Que são lindos, por exemplo, né? Então, resumindo Hoje, de uma certa forma Você pode usar tudo Desde que seja adequado Para o corpo da mulher Muito bem E você, hoje então Dentro da região de São José dos Campos Vale do Paraíba Você está altamente capacitado Para atender essa exigência do público A gente brincava agora há pouco com o bairro Aqui na cidade tem pessoal seleto também Tem gente aqui que tem muitas condições Se quiser buscar um vestido em Paris pode Mas tem condição Mas ainda não tem informação Não tem informação Não tem informação Não tem um rosto refinado Um rosto refinado É legal Não, isso fez um monte Que cai bem em mim Que fica legal com o meu tipo de rosto É, isso que você falou É muito inteligente e muito importante Porque o que é o papel de um estilista? Não é ele lá e desenhar uma roupa Não, eu tenho que explorar na mulher O que ela tem de melhor Muito bem Vamos fazer na prática isso que você está falando? Vamos Você trouxe o que para mostrar para a lente da verdade? Trouxe uma linda noiva Eu quis voltar um pouquinho no tempo Essa coisa meio vintage Está em última moda falar vintage É um vestido clássico Ao mesmo tempo Ele traz uma linhagem do antigo Que seria o vintage Que eu já falei que estava usando Você trouxe dois modelos, né? Dois Eu trouxe esse que seria um vestido mais Seriamente clássico Clássico E vamos ver agora E vamos ver agora E também uma tendência agora Que está voltando Que você acha ótimo Que são os vestidos mais românticos Vamos às imagens Vamos falar desse vestido agora Que nós estamos vendo É um vestido todo em cetim Ele é mais, digamos assim, esvaçante Ele lembra mais uma era romântica Uma modelagem totalmente estruturada E isso também é uma tendência para o mercado agora Muito bem Eu gostaria que você voltasse mais vezes aqui no programa Somos chamados É um prazer Podemos fazer um desfile não só de coivas Como também para os homens, né? Você tem novidade para os homens? Olha, o homem tem uma... O homem é um ótimo homem, né? Porque assim, o que acontece? A roupa pra homem Vamos fazer uma roupa pra mim, hein? Podemos fazer, por que não? Gostou dessa, Pelé? É gentima já Já foi um java, né? É um ótimo, ótimo Eu sou um estilo mais clássico Para o homem não muda muito O homem é o básico mesmo O que não se usa mais hoje em dia São aqueles blazers muito compridos Hoje é uma coisa mais sequinha, digamos assim Esse é um blazer bonito de inglês e inglês Sim, esse aqui, não querendo ser besta Mas é um modelo italiano Sabe quando vai quando fechou O meu é lindo, né? Porque o meu é da Groen Que ela me patrocina Mas posso falar uma coisa? A Groen tem... Eu tenho roupas da Groen Will, eu quero agradecer a sua presença honrosa aqui no programa Foi um prazer recebê-lo, viu? Muito obrigado Prazer foi todo meu Gostou de vir do programa? Eu amei, eu amei Fiquei super à vontade É descontraído Pelé com esse grande cantor cantando Muito legal Fabuloso E assim... Parabéns, sucesso E que continue muito tempo Não, fique à vontade Eu quero agradecer aqui ao gerente José Luiz do Hotel Orupema A minha equipe sensacional, o Rodrigo Leal Aos telespectadores da TV Cidade Canal 4 E muito obrigado Até o próximo programa? Até o próximo Seja breve Seja breve E é claro Com o próximo programa direto daqui do Hotel Orupema Nessa noite de domingo sempre às 10 horas Com as reprises em todos os canais aí E também no dia Todos os dias aqui na TV Cidade Que nós já somos velhos conhecidos, né? Então a gente se vê aqui na TV Meu irmão Peleco Beijo, obrigado, irmão Essa é pra noiva Sou modelo que vem aqui, né? Ah, ela merece Bonita Roupa linda Obrigado Fonte de mel Fonte de mel Nos olhos de queixa Cabo com máscara Choque entre o azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol Você é mãe do sol A tua coisa É toda tão certa Beleza superta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E o Will diz Valeu Sensacional Obrigado, Peleco Obrigado, Will Obrigado você, telespectador Aqui do Canal 4 Até o próximo programa Obrigado a todos E uma boa noite Você assistiu Ricardo Souza Entrevista Tão importante Quanto ter as melhores respostas É fazer as melhores perguntas